E aí galerinha, bom dia, bom dia, bom dia Na paz gente, tudo na paz aí com vocês Galera, seguindo um pouquinho aí do vídeo anterior No qual eu falei sobre dois aplicativos que eu uso Dois aplicativos que eu uso na pescaria Quem quiser assistir, é o vídeo anterior, tá galera? É o vídeo anterior, eu falo um pouco sobre dois aplicativos que eu uso Que é um deles pra mim saber previsão, se vai ter vento, temperatura, né? Que é o Indy e o outro que é o Fish Pointer Galera, olha essa situação aqui, ó Eu tenho que atravessar pra outra margem Ó, eu tô aqui com o Fish Pointer, tá? Aí eu só vou posicionar, eu só vou virar o mapa aqui, ó Porque, ó galera, eu preciso chegar aqui em cima, ó Não sei se vocês estão vendo, ó Eu preciso chegar aqui em cima, eu tô aqui na setinha Na bolinha, e olha que essa bolinha, ela tem uma setinha Conforme eu vou virando, ó É onde eu... é onde tá a direção, né? Conforme eu vou virando No caso aqui, ó, a parte de cima do celular seria a minha indicação, tá? Então eu vou me basear por ela Eu tenho que atravessar a outra margem, né? Eu tenho que ir pra outra margem E com esse nevoeiro, com essa neblina Galera, a gente não tem referência nenhuma Onde se torna até perigoso a navegação e a travessia Então eu vou me basear aqui com o Fish Pointer, tá? Eu poderia marcar aqui, ó Um trajeto, mas eu tô pela água Eu vou seguindo só a setinha E vou posicionando o caiaque na posição certa aqui, ó Pode reparar, ó, ó lá Ele tá endireitando Eu virei um pouquinho o caiaque pra direita, ó lá Ele já tá endireitando Indicando a setinha pra ponta do morro aqui, ó Então eu vou seguir essa setinha E essa vai ser minha referência, né? Eu tenho aqui em cima como se fosse uma bússola Que me mostra se caso eu tô saindo da trajetória Né, ó lá Dá pra ver que eu tô mantendo a trajetória Não sei se eu ter escutado a embarcação, mas não É carro E é isso, galera Vou atravessando aqui E vou conversando com vocês, tá? É... Galera É assim O pessoal às vezes fala assim Pô, Thiago, mas é perigoso E às vezes você faz esses vídeos Esses vídeos ensinando O pessoal E você pode estar induzindo uma pessoa A, sei lá A... A um a um a um A um a um perigo Galera, isso aqui Isso aqui que a gente tá passando agora É uma situação Que em algumas represas das regiões Isso acontece, tá? Isso acontece Então Sim Tem que se tomar muito cuidado Claro Se a gente passar por uma situação de uma neblina descer Vou dar um exemplo aqui A represa Billings A represa Billings Às vezes pode estar o sol que for Do nada Uma hora da tarde Meio dia Três horas da tarde Desce uma neblina Desce um nevoeiro E não vai embora Imagina que você tá numa situação Você tá distante do ponto É... Que você desceu Olha, ele tá virando Tá me mostrando Tá virando Agora eu tenho que corrigir Eu virei um pouquinho só pra Pra minha direita Pra mim fazer a correção Aí agora ele tá indicando A setinha na direção Aí eu vou mantendo E aqui em cima Eu tenho como se fosse uma bússola Tá galera, ó Eu vou mantendo O... O finalzinho da bússola aqui Então galera Imagina numa situação Que você tá fazendo uma pescaria E você tá bem longe Do seu ponto De saída, né? Ou O ponto de chegada Então Isso ajuda muito, gente Ajuda muito Né? Você não vai passar perrengue Eu falo perrengue É... O risco, né? Você vai conseguir voltar O bacana, galera Usando o fish pointer No local que você Sair Você consegue ver É... E marcar Local de saída, né? Por exemplo Então galera Dá uma olhadinha no vídeo anterior Que eu tô explicando bem Bem direitinho Como que ele funciona Tá? Vou virar um pouquinho mais aqui Aí eu uso minha referência Aqui em cima Na bússola, ó Tá no E Eu vou mantendo esse E É que eu tenho que chegar Do outro lado Eu ainda não tô nem no meio Da represa, hein gente? Tô ali no... Sei lá Na distância da travessia Devo estar ali no... Devo ter percorrido ali Só uns 20% do trajeto Tá, galera? Além de estar um pouquinho Úmida Por causa da neblina Bom, galerinha Nesse exato momento A gente chegou no meio Da represa No meio da travessia Ainda falta Um pouco Pra gente chegar na outra margem Sempre corrigindo a rota Você consegue ter a referência Aqui em cima Se você tá saindo da rota Com a ponta da setinha Na frente da bolinha Então, ó Você acertou A setinha na direção Que você quer ir E você vai se baseando Aqui em cima Aqui, ó Pela bússola aqui em cima Entendeu? A bússola, ó Ali tem Norte, Sul Leste, Oeste Então você consegue Ter referência, né? Ter referência O problema É você não ter referência Né, ó Eu não tenho nenhuma referência Aqui, galera Não tô vendo nada Provavelmente aqui, ó O meu campo de visão aqui Sei lá Uns 20 metros, ó É o que eu devo Conseguir aí Enxergar Então Saber usar o aplicativo É muito bom, galera Muito bom mesmo Né Numa situação aí Dessa aqui, ó Ou até mesmo Uma situação de desespero O cara fica Mais tranquilo Na navegação Parece que tá chegando Perto, ó Não sei se vocês Estão conseguindo ver Só que Visivelmente Assim, ó Não tô vendo nada Só tô seguindo aqui As coordenadas Então, galerinha Dá uma olhadinha aí No No vídeo anterior Onde eu explico certinho A funcionalidade Desse app Do Indie também Que é um app muito bom Pra você ter ali Uma referência Sobre a previsão Do tempo E é um aplicativo Que eu já uso Há um bom tempo E eu gosto muito dele Ó, ali tô vendo Umas manchas Mais escuras, galera Eu não sei se é A parte da vegetação Mas já tô encostando Já, ó Devo estar ali um Na distância aqui Eu devo estar aí Uns 10% Da margem Mas eu acho que A vegetação ali, ó Aquela parte mais escura Tá parecendo ser As árvores ali Da margem Tô aqui navegando Numa velocidade, ó De 5.6 5.7 Uma velocidade Até que boa De navegação É isso mesmo, galera, ó Já tô vendo as árvores Já tô vendo as árvores Aí aqui eu já fico Sossegado Se eu quiser desligar aqui O aplicativo Eu posso Porque aí eu vou Acompanhando a margem Como eu já conheço Aqui a represa Eu vou acompanhando a margem Eu sei Aqui eu conheço Esse lado Tanto esse quanto o outro Né? O problema todo É atravessar Mas pra quem Não conhece Chegando na margem Você já tá É... Mais protegido Vamos falar assim, né? Porque não tem o risco De você ficar aqui no meio Rodando Se você tiver a intenção De querer atravessar Entendeu? Então é isso, galera Mostrei aqui um pouco Como que é o funcionamento Aqui na frente Já tem uma grota Onde eu vou começar A bater nela É... Espero aí que vocês Tenham gostado da dica Ajuda muito, galera Salva... Pode salvar um amigo aí Em um perrengue, tá? E claro O aplicativo eu posso Marcar local De peixe Você marca Por exemplo Você veio pescar com um amigo Não conhece a represa Você veio uma vez só Aí você pode ir marcando Os locais Que você Capturou os peixes Né? Aí um outro dia Que você vir Você pode seguir O app E ir nesses locais Né? Bem bacana Bem bacana mesmo Galera Tamo junto E até o próximo vídeo Gente